Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, pesquiso e ensino nas áreas da filosofia do direito e na teoria da justiça, e a pedido de alguns amigos do Instagram, eu vou gravar uma série de vídeos preparando vocês para a prova da OAB. Especialmente dentro dessa minha especialidade, eu gostaria de aumentar a interatividade entre o canal e a comunidade que o acompanha. Então, eu estou criando uma nova playlist em que eu vou buscar responder as perguntas que vocês formulam aqui na descrição do vídeo, assim como nas redes sociais. E a partir das dúvidas que vocês colocam nos comentários dos vídeos, eu vou orientar o material que eu vou produzindo aqui no canal. Esse vídeo especificamente foi produzido por solicitação da Verônica, do Carlos, do Paulo e da Bianca. E essa série de vídeos em que eu vou corrigir as questões de filosofia da OAB, vão entrar nessa playlist também. Esse é o primeiro vídeo da série. Nele eu vou explicar como as questões de filosofia do direito se inserem na prova da OAB e como eu acho que você deve estudar para essa matéria. Nos demais vídeos, eu vou corrigir questões dos exames anteriores que já foram realizados. Então, não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Bom, nesse vídeo eu gostaria de abordar algumas questões gerais. Então, a primeira coisa é como você deve estudar para a prova da OAB. Essa primeira dica que eu vou passar para vocês, eu tirei das diversas provas que eu respondi para poder gravar essa série de vídeos. Muitas dessas provas, a resposta da questão se encontra no enunciado. Claro que você conhecer profundamente o filósofo que está sendo tratado, porque normalmente as questões da prova da OAB de filosofia, elas têm um enunciado que é extraído do autor, que o examinador quer cobrar de vocês. Depois há uma frase que sintetiza ou que coloca alguma ideia dentro desse enunciado. E vem alternativas. São quatro alternativas, uma delas verdadeira e as outras três falsas. Você deve escolher e marcar a verdadeira. Muitas vezes, se você lê com atenção o enunciado, você já vai encontrar a resposta da questão no próprio enunciado. Claro que ter um conhecimento profundo do autor ou mesmo alguma noção de filosofia pode ajudar também. Mas como são muitos os autores da filosofia do direito, e muitos deles vocês possivelmente ainda não terão estudado, isso pode ajudar a resolver. Nesse mesmo sentido, eu sugiro que você leia com atenção o enunciado e leia as alternativas que são colocadas ali abaixo. Tente ler sem marcar até o final, até a quarta alternativa, porque muitas dessas alternativas são um pouco parecidas e podem gerar alguma confusão na hora de responder. Nos próximos vídeos, enquanto eu respondo as questões, você vai ver que existem muitas alternativas que a gente tem que chegar por exclusão na resposta que é correta. Então, sugiro que vocês leiam as quatro alternativas e, claro, alguma que já seja evidentemente não aplicável à espécie, você já pode ir riscando. Ao final vai sobrar uma ou duas alternativas que são mais próximas e, conjugando essa alternativa com o teor do enunciado, muito possivelmente você vai chegar à resposta correta da questão, se não chegar, vai diminuir em muito a possibilidade de erro. Uma segunda dica que eu gostaria de passar para vocês é distribua o tempo entre as questões que você vai responder na prova da OAB. Eu mesmo tive que fazer a prova da OAB e fiz outras tantas provas como a seleção de mestrado, doutorado e assim por diante. Muitas vezes eu vejo colegas que estão muito preparados para aquela prova esgotarem o tempo e não conseguirem acabar a prova. Na prova da OAB são 80 questões, então é uma prova bem extensa. Você deve distribuir muito bem o tempo para não se perder e não conseguir ultimar a prova. Então, administra o tempo. E uma forma que eu sugiro para vocês de administrar o tempo, até mesmo por ter revisado essas provas da OAB para fazer esses vídeos, é escolher quais são aquelas questões que você tem mais afinidade e que são mais fáceis. E tentar responder essas que são mais fáceis e que estão dentro da área que você domina antes. Porque aí a chance de você errar ou a chance de não ter tempo para responder essas questões, que são acertos garantidos, é muito menor. Então escolha aquela matéria que você tem mais afinidade e aquelas questões que você considera mais fáceis e responda elas primeiro. E a última dica que eu gostaria de passar para vocês é que não desprezem essas matérias que possuem apenas duas questões. Afinal de contas, a prova da OAB vai cobrar de vocês 17 disciplinas e que são 80 questões distribuídas nessas 17 disciplinas. Das 80 questões, nós temos 68 questões que são distribuídas em 11 disciplinas. E que essas disciplinas, normalmente, elas têm mais questões, entre 8 a 5 questões. Essas questões, elas de fato reúnem a maior parte das questões que caem na prova da OAB. Contudo, nós temos 6 disciplinas, que são muito importantes também, que vão cobrar 12 questões de vocês. Então, a filosofia do direito, os direitos humanos, o direito internacional, direito ambiental, estatuto da criança e do adolescente e o Código de Defesa do Consumidor, vão cobrar cada uma dessas disciplinas duas questões de vocês, totalizando nesse grupo de disciplinas 12 questões. Evidentemente, o peso maior dessa prova vai ser cobrado naquele primeiro grupo de questões. E talvez você deva gastar o maior número de horas e maior tempo de estudo naquele grupo primeiro de disciplinas. Afinal de contas, o número de questões é maior e a possibilidade de você passar e aproveitar o seu estudo para acertar questões é muito maior. Contudo, esse segundo grupo, você não pode desprezar também. Se você pensar, são 12 questões e elas podem definitivamente ajudar você a ser aprovado na OAB e se tornar um advogado. Não são raros os casos em que a pessoa reprova na prova da OAB por uma ou duas questões. Ou seja, não adianta estudar apenas aquele primeiro grupo e deixar esse grupo para sorte. Você deve ter algumas noções dessas matérias também. Então a minha proposta para você é a seguinte. Pelo menos você deve responder as questões que já foram aplicadas nas provas anteriores da OAB. Assim você já vai ter alguma noção do que te espera e já vai estar treinado para compreender a redação dessas questões. Por isso eu decidi, a pedido dos colegas de vocês, fazer essa série de vídeos corrigindo as questões de filosofia que já caíram nas provas anteriores da OAB. Certamente essa pode ser uma boa forma de estudar a matéria de filosofia e de repente possibilitar a tua aprovação. Então não te esqueça de se inscrever no canal Leandro Cordioli e ativar o sininho. Assim você vai ser avisado de todos os vídeos que eu devo subir corrigindo questões da OAB. Na descrição dos vídeos eu devo colocar também um link para as provas e para os gabaritos que já foram realizados. Isso certamente vai ajudar muito a você desenvolver esse estudo. Se você gostou desse vídeo e quer assistir os demais que eu devo subir para o canal, não esqueça de te inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo. Essa também é uma grande forma de você apoiar o nosso trabalho e nos estimular a dar seguimento a difusão da filosofia. Um abração e uma boa semana, seus votos do professor Leandro Cordioli.